É correto afirmar que a lei penal deixa de considerar determinado fato como criminoso, retroage e extingue a punibilidade do agente, permanecendo apenas efeitos civis? Clarice, nós estamos falando aqui da abolição crimes. A abolição crimes, ou seja, aquela norma penal futura que vem declarar que aquele delito já não mais vale, como o exemplo que nós temos no nosso código do crime de adultério ou então do crime de sedução, previsto no artigo 217 do Código Penal. Esses dois crimes, a exemplo de outros, foram revogados no nosso código. Não mais existem. A partir do momento que um crime não mais existe, ele obstará os efeitos penais da sentença condenatória, que nós já vimos quais são, e obstará também, se for antes do trânsito em julgado, os efeitos civis. Não poderá a vítima executar essa sentença penal no caso de uma lei revogar crimes. Nós devemos ressaltar também que a lei só poderá retroagir se for benéfica ao réu. Se for uma lei criada para retroagir que for contrária ao interesse do réu, ela não pode ter esse efeito. Ela só tem que valer a partir do momento de sua publicação para frente, nunca voltando. No caso de um crime ser abolido, de ser tirado do nosso Código Penal, este crime, essa lei, retroagirá, porque ela ajudará o réu. Um exemplo. Um réu condenado pelo crime de sedução, em que este crime foi abolido por uma lei, como aconteceu realmente na prática. Esse réu condenado não vai ser mais considerado reincidente, porque essa abolição crimes, essa lei nova, apagará todo e qualquer efeito penal daquela condenação, podendo, inclusive, ser concedido para ele, caso cumpra a pena por um outro fato, um livramento condicional, não ficando obstado, então, nenhum efeito penal secundário da norma. Legenda Adriana Zanotto